Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Starfield, continuo aqui em Sidonia e agora vamos fazer essa missão aqui ó, entrega especial. Chris Cullen quer que eu entregue presentes de aniversário para a irmã dele, vou fazer isso quando eu puder. Bom, vamos fazer essa breve missão, acho que ela é rápida né, acho que é aqui em Sidonia mesmo, não é em Alpha Centauri, em, deve ser em Nova Atlântida, isso mesmo, vamos até lá. Essa missão aqui acho que vai ser bem rápida, sem muita enrolação. Apesar de Sidonia ser pequeno, tem bastante missões até para fazer aqui. Tá em movimento lá. Eu realmente amo esse lugar, não consigo imaginar viver em qualquer lugar. O que? Oh meu Deus, muito obrigado! Eu não esperava isso desde que Chris não pode visitar esse ano. Como é Chris? Ele está bem? Ele está bem? Você está certo. Eu preciso começar a confiar o que ele diz mais. É só que ele está tão longe e não sabemos se ele está bem. Bem, lá eu vou de novo. Eu vou ler a sua carta e ver como ele está. Que missão rápida, sabia que ia ser rápida. Deu um 3 mil de crédito e 100 XP né. Bom, é isso aí galera. De vez em quando o cara pega umas missões bem rápidas na série né. E essa aqui é uma delas. Bom, e na próxima parte a gente continua aí com a nossa série de Starfield. Até mais!